Vai subir no domingo! Vamos, sacamos! Sim, praticamente, já te ens ainda. Uma vez, ficamos gr tapezá. Oh, Xena! Acabamos a porta! Porque não faz mal! Pois, vamos dormir aqui para inglês! Quanto os cih Almad clubes! Vou dormir com uma chave inglesa Toma, fui Olha, olha, colete dos animais, colete dos restaurantes Já tens uma canção não em tudo, vamos lá Estava a comer descansado Senti algo com a trova A trova do meu ferte já estava a sugar-me a sopa Eu vou é daqui para fora Agora eu vou, eu vou Isto era um restaurante Agora virou um zoo Estava a comer descansado Daquelas comidas modernas Estava o cão ao pé da mesa A fazer-me xixi nas pernas Eu vou é daqui para fora Agora eu vou, eu vou Isto era um restaurante Agora é meu zoo Estava a comer descansado Carne de vaca bem passada Na outra mesa ali ao lado Na outra mesa ali ao lado Acho que está ainda sentada Eu vou é daqui para fora Eu vou é daqui para fora Agora eu vou, eu vou E isto era um restaurante Agora virou um zoo Estava a comer descansado Estava a comer descansado Eu vou é daqui para fora Agora eu vou, eu vou E isto era um restaurante Agora virou um zoo Estava a comer descansado Há muito que andou como chafana Entrou um casal de macacos Estava a comer descansado Estava a comer descansado Estava a comer descansado Eu vou é daqui para fora Agora eu vou, eu vou E isto era um restaurante Agora virou um zoo Eu vou é daqui para fora Eu vou é daqui para fora Agora eu vou, eu vou E isto era um restaurante Agora virou um zoo Eu vou é daqui para fora Eu vou é daqui para fora Agora eu vou, eu vou E isto era um restaurante Agora virou um zoo E isto era um restaurante E agora virou um zoo Aí, eu vou... Olha lá! Estou agora sob a acádia Eu não sei o que é khφ shopping ancora Acabou de mim, nem sei o que faça Acabou de mim, nem sei o que faça Quando chega a dar a casa, leve o louco da massa Quando chega a dar a casa, leve o louco da massa Acabou de mim, nem sei o que faça Acabou de mim, nem sei o que faça Quando chega a dar a casa, leve o louco da massa Quando chega a dar a casa, leve o louco da massa Na boca da minha mulher, eu sei que não vale nada Vai mudar o cabo da cabeça É assim que chegar a casa, leve o louco da massa Tipo mais dias, eu como ela limpa, eu como ela cozinha É tudo a praias Acabou de mim, nem sei o que faça Acabou de mim, nem sei o que faça Quando chega a dar a casa, leve o louco da massa Quando chega a dar a casa, leve o louco da massa Acabou de mim, nem sei o que faça Acabou de mim, nem sei o que faça Acabou de mim, nem sei o que faça Quando chega a dar a casa, leve o louco da massa Quando chega a dar a casa, leve o louco da massa Na boca da minha mulher, eu sei que não vale nada Vai mudar o cabo da cabeça É assim que chegar a casa, mas lá em casa Tipo mais dias, eu sou joelha limpa, eu como ela cozinha É tudo a praias Acabou de mim, nem sei o que faça Acabou de mim, nem sei o que faça Quando chega a dar a casa, leve o louco da massa Quando chega a dar a casa, leve o louco da massa Onde é que estão as malutinas? Vamos agora! Fui a pãe e comprei os balcões Vieram todos os outros, nem cresciam os balcões Fiquei chateado e vim para o casamento Com os balcões, os gatos sem dinheiro para café Fiquei chateado e vim para o casamento Com os balcões, os gatos sem dinheiro para café Onde é que estão as malutinas? Onde os balcões? Vieram todos os balcões Agora se percebe no caminho dos moleques O bocado dos balcões Vieram todos os 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 balcões Podia ser na padeira, podia ser um fardá Só criaram os calçais, que tapasse o buraco Podia ser na padeira, podia ser um fardá Só criaram os calçais, que tapasse o buraco Entra a gaita Andei cá para a cura sem saber o que fazer O buraco dos calçais, sem nada de acusar Eu fui ao roupeiro, estava cheio de vó Encontrei um fardá para as cuecas da minha avó Eu fui ao roupeiro, estava cheio de vó Encontrei um fardá para as cuecas da minha avó Atenção aos pequeninos, como é que são os pequeninos? Toda a gente a dançar por mim, pode ser ou não? Há alguém que se rouba, vamos lá embora Vamos lá, aquela gente comigo É muito fácil, quero ver Eu deixo um deles, maluquim, maluquim Eu deixo o outro, maluquim, maluquim Eu deixo os dois, maluquim, maluquim Eu deixo as duas, maluquim, maluquim Eu deixo a outra, maluquim, maluquim Eu deixo a outra, maluquim, maluquim Eu deixo as duas, maluquim, maluquim Eu deixo o braço aqui, eu deixo o outro. Eu deixo as duas, maluquito, maluquito, eu deixo as duas, maluquito, maluquito. Os papás podem ser aos pequenos a fazer, não é? Olha lá, é fácil, vamos lá, vamos lá. Com a sua cabeça, maluquito, maluquito, com a sua barriga, maluquito, maluquito. E esprego os olhos, maluquito, maluquito, esprego os olhos, maluquito, maluquito. Eu acabo, maluquito, maluquito, esprego os olhos, maluquito, bato palminhas, maluquito, bato palminhas, maluquito, maluquito. Eu deixo os olhos, maluquito, maluquito, eu deixo as duas, maluquito, maluquito. Eu deixo as duas, maluquito, maluquito, eu deixo as duas, maluquito, maluquito. E agora os pequeninos vão ensinar os papás a fazer a dança do Peru. Vamos lá. Fazer a dança do Peru. Fazer a dança do Peru. Toda a gente vai estar em dança do Peru. Sucesso! Grande maluquito, se capa de revista. Mente em Brasil. É uma dança diferente. Eu pego-te por trás, pego-te de frente. É um tanto ritmo que vem do Oriente. Eu não me aluno, vou te ensinar. É uma dança sensual. E está fazendo sucesso em todo Portugal. E me toma de projeção de fazendo. Quero ver toda a gente contente. E não me aqui sombra. A dança do Peru é uma bomba. Este é o ritmo que é te arrombar. E esta onda diz que vais que eu vou. É da curvação. Este é o sorrir, um novo reggaeton. E com sedor vindo, um novo reggaeton. E com sedent o Peru fazardim a seta do Peru. Fazer a dança do Peru. Cora, 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 cora. Cora, 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 cora. Cora, cora, cora. Rodriguinho do capa de revista Vem cantar com a gente, Rodriguinho É o outro é diferente Se pego, vou dar, se pego de frente É o novo mundo, é o lado do oriente Pra você, por fim, sim É uma dessa sensual Já é sucesso em todo Portugal Então vai projecionar o fazendo E também não vai sair da sua mente E não é intenção É o outro é uma bomba Deixa o duro e do que é que é lomba Deixa o duro e diz que vai ser um bom É o outro é o som Deixa o sorrir, o novo reggaeton É o outro 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 Faz a dança do duro Gulu, 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 gulu Vaza dança do duro Gulu, 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 gulu Se agingce mesmo Olha, dá aqui um grito para mim torando Fazer dança no Perú 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 E a briga de barral Desde a vida do abrigado Mas a troia de um rei sol E os curtidos do João E a briga de barral Música Vamos lá, vem do seu João Dizem que lá por Ismoa A vida é boa Boa vai ela Só se veem pelas ruas Que atraem as ruas Marilão é Por isso comei baranhos A pausa bem Que nos quer despertar A baixa não é ramal Que só tem ramal Os paus do ar Ó Senhor dos Matosinhos Ó Senhora da Bola Loura Ensinai-nos os queridos Que saímos daqui pra fora Ó Senhor dos Matosinhos Ó Senhora da Bola Ensinai-nos os queridos Que saímos daqui pra fora Dizem que lá por Ismoa A vida é boa Boa vai ela Só se veem pelas ruas Que atraem as ruas Marilão é Marilão é Marilão é E se come baranhos A pausa bem Que tu queres Marilão é Marilão é Marilão é Marilão é Marilão é Marilão é Ó Senhor dos Matosinhos Ó Senhora da Bola Loura Ensinai-nos os queridos Que saímos daqui pra fora Ó Senhor dos Matosinhos Ó Senhora da Bola Loura Ensinai-nos os queridos Que saímos daqui pra fora Agora já aparece o nome de São João Agora sim Eu já pensei que estava nos tranchinhos Vamos embora Mais uma Vai para a esquerda e para a direita Vai Muito bom Yes Muito bom Vamos para a direita Isso Que elaireia Que eu sou forte Daquela cantou-lí Porque eu sou forte Ninguém lhe adinhe Ninguém lhe adivinha Não adivinha Não Porque eu sou forte De mim lhe adivinha Nunca o anjo, dá ca, dá ca Não seja sonoro, não seja esmal Não seja boca, dá ca, vejo da tua boca Nunca o anjo, dá ca, dá ca Dá ca, vejo da canto, não seja esmal Não se esmal, não seja boca É para baixo da tua boca E não, e siga mais E para já em primeiro lugar É abaixo da guerreria de Albeiro Desses putos senhores Ninguém é um salpado 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 Tua Boa Olá, olá! 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 Não esqueçam, compreendam-se! Não é só bem pra mim Sei bem que não é só minha própria E me deixar muito apaixonado Só quero um homem que me dê carinho Levo ao teixar e para outro lado Porque eu não sou a driva com tudo Só que eu não quero ser mais uma para mim Porque eu não sou a driva com tudo Tu me dizes conquistar meu amor Sem provar, tu me vais fazer feliz Porque eu não sou a driva com tudo Só que eu não quero ser mais uma para mim Porque eu não sou a driva com tudo Tu me dizes conquistar meu amor Sem provar, tu me vais fazer feliz Tu me dizes que sou mulher a te vija Tu me dizes que sou mulher a te vija Tu me dizes que sou mulher a te vija Pois eu não sou assim Só quero um homem que me dê carinho E como tu não és homem pra mim Se eu me dizes na minha própria E me deixar muito apaixonado E me deixar muito apaixonado Só quero um homem que me dê carinho Levo ao teixar e para outro lado Porque eu não sou a driva com tudo Só que eu não quero ser mais uma para mim Porque eu não sou a driva com tudo Tu me dizes conquistar meu amor E me deixar muito apaixonado E me deixar muito apaixonado Porque eu não sou a driva com tudo Só que eu não quero ser mais uma para mim Porque eu não sou a driva com tudo Tu me dizes conquistar meu amor Sem provar, tu me dizes conquistar meu amor Sem provar, tu me dizes conquistar meu amor Sem provar, tu me dizes que sou mulher a te vija Porque eu não sou a driva com tudo Porque eu não sou a driva com tudo Só que eu não quero ser mais uma para mim Porque eu não sou a driva com tudo Tu me dizes conquistar meu amor Sem provar, 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 tu me dizes conquistar meu amor É isso aí E agora, meu Deus, o que é que eu faço? E agora, meu Deus, o que é que eu faço? Ai, mamãe, ai, mamãe Ai, papai, ai, papai Ai, mamãe, ai, mamãe Ai, papai, ai, papai E agora, meu Deus, o que é que eu faço? Eu não me deixou Fiquei aqui sozinha Não sei se me enganar E agora, meu Deus, o que é que eu faço? E agora, meu Deus, o que é que eu faço? E agora, meu Deus, o que é que eu faço? E agora, meu Deus, o que é que eu faço? E agora, meu Deus, o que é que eu faço? E agora, meu Deus, o que é que eu faço? Amém. Amém. Amém.